Salve rapaziada, eu sou o Boquim e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecada, seguinte, chegou o meu carro novo, só que seria muito chato se eu já fizesse mostrando ele pra vocês Eu quero ver como é que tá o conhecimento de vocês com carros, mano, carros exóticos Seguinte, tem um carro, Julinho, de longe, Julinho, mostra pra eles E aí, moleca, não dá pra saber Não dá pra saber Não, de perto, quem foi esperto, eu sabia De perto dá, mas de perto a gente não vai mostrar, né? A gente vai dar uns spoilers e a galera vai ter que adivinhar Que carro que tá aqui, mano? E aí, molecado? Nem mostrar muito Não dá pra mostrar? Não vou nem mostrar muito Ó, ó que bagulho louco, ó Vou pôr a mão aqui O volante tá do lado de cá O volante do lado contrário Já é um spoiler, né? É um spoiler Volante do lado de cá Aí já dá pra ele saber que o carro é diferenciado É, o carro é diferenciado, ó, mano Tá sem retrovisor, ó O carro que tá aqui de baixo É um carro que eu vou fazer ele Vou restaurar ele igual eu fiz com a BMW 30 A BMW 30, quando eu cheguei aqui com ela Ela só tava lá, você lembra, né, Juninho? Levei lá na chacra Tava montando É, ele tá igual o Fiat 147, né? É, ele tá igual o Fiat 147 Ó, o Fiat 147 só tá lá E a moto, entendeu? Tem nada dentro Não tem nada dentro O motor tem nada, gente Não tem nada Não tem nada Entendeu? Nada Não tem nada O carro tá só no pelo Né, Julio? Uhum E o seguinte, aquele carro ali É um projeto Que vai demorar um pouco, né? Não é um pastel que você vai na feira E o dia tá pronto É um carro que vai demorar um pouco Mas vai ser um projeto muito louco Eu acho que é o projeto da minha vida Esse carro aí Na moral Mais do que a BM Um projeto Um projeto profissional Muito bom, mano Esse carro vai Marcar a minha vida Assim como a BM Mas acho que esse vai ser o start Pra gente fazer aqui na garagem, né? Aí eu tive a ajuda de muita gente Né, o Eric me ajudou muito O Vinicius O Alexandre O T.U Mano, várias pessoas, mano O Gui O que mais que me ajudou? Mano, a Zom me ajudou A RS Performance Mano, é foda, mano Eu não posso esquecer das pessoas, né? Penel Store Bebetinho em borracha O China O Juninho O Bad Boy Mano, esse carro teve Teve a mão de muita gente, tá ligado? E mais, Julinho? Tipo, acho que o doido O Bruninho O Bruninho fez os painel O irmão do China O outro China O que mais que teve? O Lequinho mandou os farol O Lequinho Mandou os farol O carro, né? Ó, o Lequinho O Lequinho é o seguinte Ele morava lá em Portugal Ele que fez os corre pra mim Do farol, a seta Né, as peças que eu precisava muito A seta até hoje, né? Não colocou A seta ali, Bu? Não Não, parece que tá sem nada Tá louco, a seta coloquei O que mais? O Vini O Vini fez a elétrica O Japonesinho, né? O Fabinho O Fabinho É, se não é o Fabinho O Fabinho é o principal Se não é o Fabinho Eu não tinha comprado ela Fiquei mais O Dauto Fez o avançador Fez a bandeja Mano, eu sei que aqui Muita gente que me ajudou Esse carro pra mim Foi uma faculdade, mano Esse carro Que quando eu comprei ele Eu não sabia nada de carro É, a experiência pra começar É, a experiência pra começar Aquele lá, ó Ó, olha ela Aquele lá, ó Nossa Eu acho que aquele Vai dar menos trabalho, eu acho Eu também acho Porque ele já sabe Como é que vai ser Mais ou menos E esse aqui aqui Eu não sabia fazer nada, mano E as peças é mais difícil De contrato que do outro Não que eu sei, né? Ainda, né? Mas pelo menos Pelo menos A gente sabe onde levar, né? A dispensa do outro É mais fácil de achar, né? Ah, aquela peça é bem mais fácil Que a da BM, né? O Marcelinho O Marcelinho fez a parte De admissão Mano, eu sei que muita gente Fez muita coisa no carro O Chico O Chico fez aquele desenhinho No alumínio Ele dentro Sim Mano, eu sei que esse carro aqui Muita gente põe a mão nele E ficou do jeito que tá, mano Graças a Deus Ficou muito bom É um carro que, mano Não tenho vontade nenhuma de vender Particularmente Eu sou fanzaço dele E, mano Toda vez que eu saio que esse carro aqui É uma aventura Não, esse aqui não Esse aqui eu não pretendo Mas, molecada O que importa É esse aqui, ó Você vai poder mostrar Cadê aí, Julinho? A roda é Molecada, eu ia Mostrar, tipo A roda, ó Eu acho que aqui pode mostrar Essa roda Não é dele, não Essa roda é só pra rodar mesmo O carro, duas portas Vamos mostrar a cor pra eles aí Ah, é fundo É fundo Tá vendo? É fundo É Ó, aqui, Julinho Aqui, ó Ó a entrada do Rapun Não, quem for esperto Vai pegar essa Ah, o brabo, hein O motorzão e tudo E aí, Julinho? É quem for esperto Pegar essa parte aqui Sabe o carro que é Acho que essa parte Você não mostra, não Mano Olha que Olhando aqui na cama O cara foi esperto Ele sabe o carro que é Ah, não sabe Não tem como saber, não Dojão Dojão americano Dojão Molecado, outra coisa Aqui na garagem A gente tem um lance Que chama Patrocinadores, tá ligado? Pra fazer esse projeto rodar E a gente contou muito Esse ano Pra inauguração da garagem Nossos parceiros Nossos brother Que ajudou a gente Foi a PCS E, mano Gratificante Saber que eles vão Apoiar esse projeto Também, né O Vini ama Esse tipo de projeto Então é um cara Que eu quero Quero montar esse carro Que eu quero levar Pra ele andar Porque é um cara da hora E eu vou pedir muito Pra vocês Seguir a PCS, mano Seguir eles no Insta E o seguinte Eu vou mostrar A promoção zona Que eles estão lançando E, molecada O PCS Nosso parceirão Disponibilizou Algumas promoções Aqui Eu vou mostrar Pra vocês Aqui na Amazon Ó, na Amazon Cadeira Gamer Mad Racer STI Master Vermelho Com 20% de desconto Mano, aonde você compra Uma cadeira Gamer Com 20% de desconto Lugar nenhum Só da PCS Ó Headset Igual esse aqui Ó De 18% De desconto Ó O Watercooler 12% de desconto Placa de captura Pra quem quer começar A fazer live, mano Ó, se liga Ó 29% de desconto, mano Baratinho Placa Placa de captura Da PCS Então Quem tá precisando De equipamento, mano CPU Mouse Teclado Cadeira Monitor Mano, o que vocês quiserem Da PCS Tem desconto Vai na Amazon Prime Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição E é isso aí, molecada Chegou hoje também Julinho Mácarina de solda Da Capital Ferramentas Mano Tá vindo várias ferramentas Pra gente não passar Apurada ali, tá ligado É Esse é um projeto Que eu quero colocar Esse carro No espeto Pra quem não sabe É Chama Rodisseria Você coloca ele no espeto Vira ele de ponta cabeça Pra você fazer a parte de baixo E lixar Pra passar fundo PU Mano, a gente vai começar Esse carro de baixo pra cima Porque a BMW, mano Eu me arrependi De não ter feito Vai fazer isso no Fiatim também, né? No Fiatim dá também Ó, a BMW Eu me arrependi De não ter colocado No espeto Não ter feito a parte de baixo Não ter lixado Não ter desamassado Esse carro que vai ser feito do zero É restauração mesmo Então, mano Tô muito ansioso Vai ser muito da hora Né, Julinho? Tá louco? Mano, eu tô com vontade de falar Que carro que é Ou erguer a capa E mostrar Já ir desmontando Já ir lavando Não pode, né? Não pode, né? Nos próximos vídeos Nos próximos vídeos Mano, tem muito vídeo Vou ver se eu consigo soltar Dois por dia É... Uma temporada de um mês Assim, pra gente já Acelerar esse carro Vou comprar uma caixa de lixa Pra dar pro Julinho de presente Né? O Julinho e o Lequinho Vai pegar firme nesse carro aí Na lixa Não, Lequinho? E é isso aí, molecada Vocês... Vou pedir pra vocês Deixarem muito comentário aí Pra gente saber Se vocês entendem de carro ou não Que carro vocês acham que é E, mano Vai ser um bagulho muito louco Esse carro aí E é isso aí Certinho também Não vai meter macho Lixa pra cima Lixa pra cima Tem que sair a ponta Da unha Do dedo Comprar umas duas caixas Comprar umas duas caixas de lixa Com Julinho e com o Lequinho Né, Julinho? E é isso aí, molecada O vídeo que eu vou por aqui Não esquece de deixar aquele likezão Lá pra gente É nóis, tamo junto Valeu, falou O vídeo que eu vou por aqui O vídeo que eu vou por aqui